E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Outlaws, os Foras da Lei. E se tudo der certo, hoje daqui a pouco nós vamos pegar o Tagarela, gente. E nós vamos se mandar. Vamos ver pra onde que a gente vai ir. Vamos escolher o destino já, vamos lá. Vamos lá, deserto. Ou será que a gente sobe naquela montanha? Eu tô achando que aquela montanha é pequena, gente. O que vocês acham? Eu vou pegar a água, pegar o Tagarela e nós vamos embora. Hoje eu quero ir pra montanha. De repente o cara encontra ouro. Vamos levar uma pá pra cavar. E vamos fazer um daquelas negócios e cortar lã. Que de repente a gente encontra alguma ovelha, tá? Ali ficou um negócio torto lá que eu não vi, ó. Minha casa lá de fora. Tem outro do lado de lá. Rapaz, botei errado ali, não vi. Só agora que eu fui ver. Bom. Porque... Ah, de repente eu vou ir pro frio. Peraí, gente. Onde é que faz esse casaco? Aqui faz esse casaco, né? Isso que protege alguma coisa. Pra manter aquecido e protegido. Vamos fazer um casaco com franja pra nós, né? Vamos botar ele, gente. Porque eu acho que vai ser frio lá em cima, hein? Ah, eu já fiz esse aqui. Tá. Vamos levar esse touca também, né? Vamos fazer esse casaco com franja. Não vou esquecer de pegar. Vamos fazer uma... Aqui tem alguma coisa pra nós fazer aqui. Ah, pá! Vamos fazer uma pá. De repente dá pro cara cavar. Picareta eu tenho, né? Ah, fazer um cantinho pra nós levar água. O balde. Deixa eu botar o balde na mão. Vou começar a se organizar aqui. Eu vou levar água pro Tagarela. De repente o Tagarela tomar água no rio. Não sei, né? Mas não sei. Vamos levar um balde d'água. Cheio, né? Tá. Já tá cheio o balde d'água. Olha o balde que viaja esse balde. Tá. Vamos botar o balde pra cá. Olha. Um balde de madeira. Tá. Ele tá com água. Ok. Tá, deixa eu tirar ele da mão aqui, tia. Pronto. Um balde d'água. Vamos pegar o nosso jaquetão pra ver como é que fica. Tá, vamos ver. Tá, vamos ver como é que fica a jaqueta, gente. Será que eu botei por cima? Ah, não. Fiquei um jaquetão. Um jaquetão mesmo. Eu vou tirar meu chapéu de cowboy e vou botar esse troço aqui, gente. Sei que de repente não vai... Olha, mas só mostra... Mas cadê a nossa camisa, tchê? Botar a camisa também, né? Mas para, tchê. A camisa vai mais ficar aquecida, tá? Agora, o que vocês acham? Será que nós estamos prontos pra enfrentar o frio? Olha isso. Tá, vamos ver se tá pronto... A pá, né? Cadê a pá? Ah, eu acho que eu tenho que encher isso aqui d'água, né? Tá chovendo. Ah, não pode sair completamente despreparado. Aí tinha que fazer uma cama também. Não há mais água, não pode ser usado. Socorro. Tá como é que eu encho? Tem que pôr na mão, com certeza, né? Não? Peraí. Tem que ter um jeito de usar isso aqui. Ah, eu não sei encher o cantinho d'água. Como é que enche isso aqui d'água? Será que enche aqui no coxo? Eu pego água do cavalo. Fazer o tagarela beber, vamos ver. Ah, tem opção, cara. Encontro com a segura no coxo. Chegar perto com o cavalo aqui. Fazer o tagarela beber. Remover água. Destruir. Ok. Cara, eu não consegui fazer o negócio do cantinho aqui não, hein, gente? Eu sei que tá meio escuro pra vocês aí, mas eu vou pegar o tagarela e vou sair agora, porque eu quero ficar de dia lá na montanha, andando por lá, ver se eu acho alguma coisa, né? Tô levando uma pá. Ah, o negócio da tesoura. Não peguei. Porque eu vi que a... Pronto, peguei a tesoura de Tosquia. Porque eu vi que tem uma cela e algumas coisas ali que precisam de lã, gente. Então a gente vai ter que ir atrás das ovelhas, ela não tem por aqui. Tá pronto, tagarela? Pronto! Pronto pra enfrentar o seu destino. Vamos lá. Tá, nós vamos direto lá pra cima, gente. É meio escuro ainda, né? Tá, gente, tá lá. Hello Silver! Essa é antiga, né? Vamos escolher um homizinho melhor, né? Vamos lá, tagarela. Bora! Olha só, tagarela, como vai ver. Não tá mostrando cansaço. Ah, ele tem a barrinha de cansaço ali embaixo, gente. Não tinha visto. Tá, não podemos ficar muito cansado. Se nós tivermos que fugir de alguma coisa, né? Tá, mas eu não tô afim de enfrentar nada. Eu só quero ir. Nós estamos indo rumo direção à montanha, tá? Vambora. Nossa, gente, extremamente... Olha, eu sondei isso aqui, ó. E andei um monte de tempo. Tá vendo? Sondei daqui até aqui, ó. Ah, dá pra falar pelo quadrante, né? 10, 13, 10, 14. Hum, legal. Pra tu indicar pra outra pessoa, né? Onde é que você tá? Por enquanto, só Campinas e Prado. Porque eu não conheço nada, gente. Eu realmente não vi. O que que é isso? Ah, minha montaria subiu de leve. Se tem outro bioma que é melhor pra morar perto da montanha, ou no deserto, alguma coisa assim, entendeu? Eu não sei, eu não conheço. Eu não assisti nenhuma gameplay, não quero assistir. Pra mim, é ir descobrindo sozinho, né? Nós já estamos chegando perto das montanhas agora, né? Se eu morrer aqui, vai ser extremamente ruim, porque eu não tenho como voltar a pé aqui, gente, tá? Vai morrer o tagarelo, vai ficar toda a minha roupa, tudo aqui, tá? Cuidar pra não morrer, né? E pode acontecer, né? Não trouxe cama, não trouxe nada, tá? É, mas deu mais ou menos certinho o horário. Vocês estão vendo que tá amanhecendo o dia, ó, gente, ó. Olha que bonito. Vamos ver se nós vamos acertar o lugar depois pra gente voltar pra casa, né? Gente, muito bem ambientado, sabe? Você se sente no cavalo, você se sente no lugar. Bem bacana. Ambientação do som também, ó. Nas pedras, ó. Na grama, ó. Tá vendo? É muito legal, cara. Tá. É muito legal que eu tô me perdendo já. Tô pra cá, tô indo naquela montanha. Rapaz, como é isso aqui? Fica longe, gente. Vambora. Tem uma floresta... Tá começando a nascer o sol, né? Tem uma floresta diferente de pinos aqui, ó. Que não tem lá na minha terra, ó. Lá onde eu moro lá embaixo, ó. É outra árvore aqui. Uma floresta de pinos, ó. O cara vim pegar madeira aqui, sei lá. De repente, depois que a gente tiver a carroça, sabe? Claro, a gente vai... A gente vai explorar todos esses locais, né? Olha quanta coisinha tem aqui. Aqui é bem bom de construir, hein, gente? Olha quanta árvore, ó. Hoje a gente tá só passeando, né, gente? Agora nós estamos chegando um pouquinho ao pé aqui de uma montanha mais alta. Mas é o que eu quero, tá lá pra trás. Eu não tô na neve ainda. Eu só fiz bem isso aí cedo, sabe? Mas... É o que o cara não conhece, hein, destino. Não sabe o que vai encontrar. Fica olhando tudo quanto é coisinha, né? De repente o cara acha um buraco, acha uma mina. Uma tribo de índios, sei lá se tem. Não, acho que não. Uma cidade, né? Minérios diferentes, porque deve ter ouro, deve ter prata. Só que como é que vai achar essas minas? Só procurando, né? Ó, tá começando a dar uns brancos ali, ó, gente, ó. Acho que estamos começando a chegar na neve, hein? Vamos ver se vai ser muito frio. Onde é que tá a temperatura lá em cima? Hum, tá do lado direito lá. Ah, tá em Fahrenheit. Isso aqui vai ser ruim pra controlar, hein? Tá. A nossa fome e a nossa sede tá mais ou menos, né? A fome eu controlo. O cavalo como é que tá? Tá bem? Ai, que susto. Tá, estamos entrando na neve, gente. E agora? Agora que eu quero ver, né, tio? Se nós vamos encontrar alguma coisa aqui... Mas estamos na neve. Tô vendo um barulho estranho. Mas aqui é daquele bicho ali. Tirei sangue. Vim pra cá pra caçar esse bicho, mas o bicho tá troncando que nem um porco, ok? Eu já prego-lhe fogo. Ali eu acho que tá muito ruim de subir. Eu quero continuar subindo até o topo. Olha o tamanho disso, gente. Tá, eu quero ver se eu acho ovelha. Eu vim assim, mas... Se eu encontrar a lã, eu já fico contente, tá? Não sei o que eu vou encontrar. Diz que a lã... Diz que elas dão na neve aqui e tal, né, cara? Não sei não. Vamos procurar. Por enquanto eu não tô sentindo frio. De repente se vim alguma tempestade, né? Pegar o cara desprevenido. Morra aqui em cima da montanha. Pode acontecer. Ai, ai. Ovelha! Você não vai fazer isso comigo. Vai sair correndo, né? Será que agora eu já vou poder usar o troço nele aqui? Pera aí. Calma aí. Onde é que tá o meu cortador? Botei na mão o cortador, ó. Oh! Não. Calma aí. Será que isso aqui... Não tô pegando nada. C para pegar. Não. Pressione E para pegar. Couro cru adicionado. A lã. Peguei lã. Ah, mas pega com a mão. Não é com essa tesourinha aqui. Tô querendo pegar com a tesourinha. E tesourinha. E tesourinha. Não deu pegar com a tesourinha não. Sei lá, meu cão. Tá, mas já vi que... Bom, de qualquer forma, eu peguei lã, né? Deixa eu ver aqui. Lã. Onde é que tá ela? Aqui, ó. Material de uso em fabricação de roupas, ó. Lã. Ah! Não gostei muito desse bote. Tem me atacado, né? Mas é um bote, não é? Agora eu não sei se dá para domesticar. Eu acho que dá para criar, gente. Só que a gente vai ter que descobrir Como é que faz para domesticar esse bicho. Tem que pegar macho, fêmea. Tem que fazer armadilha. Se tu compra, se tu pega ele pequenininho, sabe? Ó. Aqui tem outra. Será que ela é brava? Não, esse aqui é outro bicho. Matei um alto. Será que vai dar lã também? De repente, o cara tem que vir aqui caçar para pegar lã, né? Não. Esse aqui não deu lã. É só o bode aquele mesmo que dá lã. Mas estamos caçando. Estamos... Estamos... Estamos no meio da treta. Não, mas se for assim, vai ser terrível, né, cara? Um bichinho aqui, outro a 300 metros. De repente, não precisa de tanta lã. Assim, eu não sei se dá para criar também, tá, gente? Isso aí tudo eu vou ter que ver. Acredito que dê para criar. Eu vi animais, vi fazendas, sabe? Por enquanto, a gente está só uns errantes. Para lá e para cá, né? Marvore seca. Vamos subir até o topo da montanha e depois a gente encerra, tá, gente? Vamos embora. Para conhecer uma parte da montanha gelada, eu quero voltar para casa antes da noite, né? Depois eu venho em off aqui e fico pegando lã, se for preciso, me deu mais lã e tal. Caça. Ó. Não gostei da música. Olha isso, gente. Olha esse cenário. No velho oeste. Show. Essa pedra aqui não deve dar nada de mineração, né? Espera aí. Mas se você dá para levar a neve embora? Eu não sei para que serve essa pá ainda, gente. Eu fiz, mas eu não sei para que serve, ok? Eu vou botar a minha picareta aqui, gente. Vai que essa pedra aqui dá alguma coisa diferente que eu não sei, né? Ó. Gelo. Eu nem sabia que tinha gelo, gente. Peguei gelo, gente. De repente eu usado. Para botar no uísque. Sapoda. Não tem outra explicação. Mas estamos achando as coisas juntas aqui, né? Não sabia que dava para pegar gelo, gente. Vocês acham que pegavam como gelo no velho oeste? Subia para cima das montanhas e pegava, gente. Aí botava no bolso e levava embora. O que foi? Vocês acham que não era no bolso? Ah, mas eu queria achar uma mina, alguma coisa. Bom, isso aí provavelmente vai vir com o tempo de andar no mapa, vai lá para cá. Não é numa vez que a gente vai sair assim. E vai achar. Ó, eu achei. Mina já achei isso, achei aquilo. A não ser que eu mentisse para vocês ficassem 50 horas procurando. Aí dissesse, não, achei isso, ó. Uma onça, gente. Matei uma onça. Olha que aqui é perigoso, hein, gente? Ó, a gente não tem ideia dos bichos que tem. Eu já matei uma onça, ó. Melhor eu subir sem meu cavalo, que não gostei muito dessa onça. Tá, peraí. Vamos ver o mapa. Nós estamos aqui. A gente mora lá no ponto azul, né? Olha o tanto só que a gente fez, gente. O tanto de mapa que tem. É, de repente tem outra área, gente, que tenha mais cabra, sabe? Que eu vim mais pela lã e, claro, tentar encontrar outras coisas. Mas só matei um bode, né? Eu queria uma alveia. Bom, eu vou voltar para casa agora para isso aqui não ficar gigantemente grande esse vídeo. Mas eu vou ficar andando aqui, tá, gente? Tentar matar mais umas cabrinhas. Mais umas coisinhas assim. Depois eu volto para casa, né, com a nossa lã. Vamos subir ali em cima da montanha para nós dar tchau. E eu também não quero morrer aqui, né? Então tá aí. Hoje a gente fez uma aventura, subiu na montanha. Outro dia a gente pode ir para o deserto. Para ver alguns animais diferentes. O que de diferença foi aquele alce e a onça, né? Mas eu acredito que tenha mais coisas. Será que dá para pular daqui com o tagarelo? Não acredito que dê. Bom, então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Outlast, os Foras da Lei. Espero que você tenha gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!